Item de número 13, processo número 48500-002957-2014, reajuste tarifária anual da cooperativa de eletricidade de Paulo Lopes, Serpalo, a vigor a partir de 28 de setembro. Relatou o diretor Reif Barros. A Serpalo, sedeada na cidade de Paulo Lopes, São Paulo, atende cerca de 10 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 11,6 milhões. Em 16 de setembro de 2014, a SRE emitiu a nota técnica número 334, no qual apresentou a análise do reajuste tarifário de 2014 à permissionária. A Procuradora Geralda Anel conheceu da minuta da resolução e a homologatória e a referendou. O reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Serpalo, a partir de 28 de setembro de 2014, resulta em um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,26%, sendo 17,45% para os consumidores conectados em alta tensão e 17,22% para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio tarifário de 17,26% é explicado pelo cálculo econômico de 7,97%, pela inclusão dos componentes financeiros a ser considerado nos próximos 12 meses, na ordem negativa de 3,57%, e pelo efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior de 12,83%, que fizeram parte da tarifário para o caso da Serpalo, não teve alteração de desconto do mercado rural B2, subsidiado pela CDE, e, portanto, isso não afetou o efeito tal consumidor. O efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior de 12,86% é explicado principalmente pelo financeiro da revisão pós-tergada no valor negativo de R$ 831.746,69, que teve o efeito de reduzir as tarifas estabelecidas em 2013. Na tabela 2, são apresentados os principais custos incorridos e que influenciaram o reajuste tarifário, a variação de 17,7% dos encargos setoriais, de 27,48% correspondente à energia comprada, 7,9% correspondente ao transporte de energia, isso dá um total da parcela A de 12,9% e da parcela B de 5,4%. Com relação aos componentes financeiros, o total de financeiro negativo de 3,57%, isso dá uma participação de 4,40%. Quando retirados os financeiros relativos ao processo anterior de 12,86%, isso implica no efeito médio a ser percebido pelos consumidores, dá uma participação de 17,26%. No que diz respeito à parcela B, contribuiu para um aumento de tarifário de 3,51%, isso em função da redução do IPCA de 6,51%, quando subtraída do fator X de 1,15%. No gráfico 1, é apresentada a composição da receita da permissionária sem os tributos. Isso dá um custo da energia de 7,8%, um custo da distribuição de 63,9%, da transmissão 23,5% e os encargos para a infância, CDET, FCE e PID. Quando se considera os tributos, o custo da distribuição passa a 51,6%, da transmissão 19%, custo da energia de 16,3%, ICMS 18,9%, PIS com FIS 03% e encargos setoriais de 3,9%. Em relação aos componentes financeiros, a tabela 3 apresenta uma comparação entre os valores percebidos em 2013 e 2014. Em 2013, o total de financeiro, R$ 1.203.679,63, contra R$ 459.373,93, previsto para 2014. No gráfico 3, da mesma forma dos processos anteriores, é apresentada uma evolução no período de setembro de 2011 a setembro de 2014, da Serpaulo, da Celeste, que é a supridora, e faz uma comparação com o IGPM e com o IPCA. Percebe-se que, quando se compara com todas as variações citadas, o valor da Serpaulo ainda fica um pouco abaixo do valor da sua supridora, da Celeste. Com relação ao CDE, ficou estabelecido que o valor a ser repassado pela Eletrobras da Serpaulo, na competência de setembro de 2014 a agosto de 2015, será da ordem de R$ 11.203,67, valor esse, que contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no período de julho de 2013 a agosto de 2014. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.2957.2014.90, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa da cidade Paulo Lopes, Serpaulo, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,26%, 117,45% para os consumidores conectados em alta tensão e de 17,22% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da Serpaulo pela supridora Celeste, fixar o valor das fotos anuais da conta de desenvolvimento energético e do programa de incentivos às fontes alternativas de energia elétrica, e homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 11.203,67, a ser repassado pela Eletrobras da Serpaulo, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Em discussão, tem em alguns lugares a menção a suprimento pela Celeste, que certamente não é, pela Bandeirante. É só corrigir, que deve ter copiado de outros processos que tem, suprimento da Celeste. Em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Eletricidade de Paulo Lopes, Serpaulo, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,26%, sendo 17,45% para os consumidores conectados em alta tensão, e 17,22% para os conectados em baixa tensão, fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Serpaulo pela Bandeirantes, fixar o valor das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético CDE e do Proinfa, e homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 11.203,00 a ser repassado pela Eletrobras e a Serpaulo, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item.